A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 152 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2.517, 2015, deputado Braulio Brás. Projeto de Lei nº 1.876, 2015, deputado Dorgal Andrada. Projeto de Lei nº 1.073, 2015, deputado Fernando Pacheco. Projeto de Lei nº 1.827, 2015, deputado Clayton Franco. Projeto de Lei nº 5.218, 2018, deputada Laura Serrano. Todos acimas, em virtude de distribuição e... Projeto de Lei nº 1.294, 2015, deputado Virgílio Guimarães. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu, atendendo o pedido de vossa excelência, vim aqui auxiliar também na abertura do coro, considerando que há dois projetos de minha autoria aqui na pauta, cuja relatoria coube a luz do deputado Dorgal Andrada, me parece que a assessoria aqui do deputado disse que ele já está chegando. É possível a excelência suspender pelo menos dois minutos para a chegada do relator? É, procede o seu pedido, sua negação, e, ao mesmo tempo, nós vamos provavelmente votar também agora. Nós suspendemos por alguns minutos, ou suspendemos por tempo indeterminado, e talvez nós tenhamos que estar lá no plenário, porque tem uma votação definida hoje. Tem, a plenária hoje tem muita coisa. Agora, eu... Eu pediria... Eu havia pedido, deputado Dorgal, o presidente, para suspender a reunião por dois minutos até a chegada de vossa excelência, e com a chegada de vossa excelência já... Acredito que já decorreram de um minuto e meio a dois, e agora nós vamos... Presidente... Estavam suspensos os trabalhos, agora nós vamos reiniciar. Ok, presidente, ok, obrigado. Então, estão reabertos os trabalhos. Um minuto só, que eu vou conversar com a assessoria aqui. Então, nós vamos prosseguir a reunião, até que a gente seja avisado pela assessoria que há necessidade da nossa presença no plenário. A primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 874 de 2015, primeiro turno, altera a lei 13.392 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. O autor é o deputado Sargento Rodrigues e o relator é o nosso brilhante deputado Dorgal Andrada. Eu pergunto se está em condições de emitir o seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Estamos em condição. Então, com a palavra o deputado Dorgal Andrada. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 874 de 2015, Comissão de Justificação Financeira e Orçamentária. Relatório. Proposição de lei em epígrafe de autoria do deputado Sargento Rodrigues, aqui presente, altera a lei nº 13.392 de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer e o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte, a de Administração Pública, atendendo a solicitação contida no requerimento nº 2.861 de 2017, do deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o dispositivo do artigo 140 do Regimento Interno. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto em sua forma original. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende alterar a lei nº 13.392 de 2011, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado, de forma a estender o benefício do doador ao doador regular de sangue, considerado aquele que realizou doação em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por município, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos. O autor ressalta a importância da matéria que tem como objetivo incentivar as pessoas que se enquadram no perfil do doador de sangue, mas não têm o hábito de fazê-lo, a realizar a doação, salvando vidas. Os bancos de sangue necessitam constantemente de estoque e este projeto contribuirá para atender a essa necessidade. A quantidade de pessoas que realizam concurso público no Estado é extremamente significativa e, certamente, muitos sentirão estimulados a doação de sangue, pelo menos em troca do benefício de isenção de taxa. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e a Comissão Subsequente à Administração Pública considerou a proposição meritória. Em sua análise, considerou que, por meio dela, o legislador estadual vale-se do critério de solidariedade humana para propiciar a defesa da saúde e a vida, que é o bem jurídico mais importante. Por fim, destacou que o projeto afigura-se conveniente e oportuno para o Estado e poderá ter impacto altamente positivo na sociedade em razão da ampliação do número de doadores de sangue. Dessa forma, opinou pela sua aprovação na forma original. De nossa parte, observamos que, proposta similar ao projeto de lei número 170-2011, tramitou nesta Casa em legislatura passada e recebeu o parecer favorável de todas as comissões, porque passou. No que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário e competência desta comissão, mantemos o mesmo posicionamento quanto na análise do mencionado projeto de lei número 170-2011, qual seja, de que a implementação das medidas constantes na matéria em exame não cria despesa para o Tesouro, além disso, consideramos a matéria oportuna, considerando a constante baixa nos estoques de sangue para doação e o incentivo à doação que seria proporcionado pela aprovação do projeto em epígrafe. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 874-2015, em primeiro turno na forma original. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2019. Em discussão, projeto. Para discutir isso, senhor presidente. A palavra do deputado Laura Serrano. Obrigada. Bom, um primeiro ponto que eu acho importante a gente destacar aqui é justamente a questão da não adequação às premissas da lei de responsabilidade fiscal. Não existe uma análise de impacto dessas perdas de receitas relacionadas às isenções das taxas nos concursos públicos. Então, isso é uma observação estritamente técnica do não atendimento a essa premissa de impacto dessa perda de recurso. Então, é importante a gente mencionar esse ponto aqui. Um outro ponto importante é que o mérito e a intenção do autor é louvável no sentido de buscar estimular a doação de sangue no Estado, que realmente está com estoques aquém do que seria o desejável, mas, por outro lado, ela pode acabar gerando um impacto adverso, uma reação adversa. Quando a gente analisa a questão de impacto regulatório, baixar a inteligência, isso inclusive foi objeto de ofício do presidente Demominas, que colocou o receio de que o fato de colocar uma gratuidade para concursos públicos atrelada à doação de sangue pode levar a um aumento de possibilidade de pessoas que cheguem a fazer declarações falsas na hora de fazer a autodeclaração da checagem prévia à doação de sangue. E isso é muito preocupante, porque, ao invés de melhorar os estoques, poderia estar gerando problemas em termos de saúde pública. Como eu disse, isso foi um apontamento feito pelo próprio Demominas na resposta à diligência feita. Então, por esses pontos, eu acho que é importante a gente refletir. Um outro ponto importante é que essa isenção das taxas de inscrição, e aí eu acho que é... Eu sempre gosto de mencionar isso, porque muitas vezes esse ponto não é levado em consideração. A isenção da taxa para determinado grupo acaba aumentando o valor, ou pode gerar aumento de valor de inscrição para a população em geral. Muitas vezes, população de baixa renda, que poderia estar tendo acesso a uma oportunidade no concurso público, mas que vai acabar pagando um valor mais alto. Então, a gente tem que avaliar se essas isenções, elas deveriam estar relacionadas a questões, como no caso da doação de sangue, ou se deveriam estar relacionadas à renda da pessoa que está... que vai participar do concurso público. Então, são ponderações que eu acho importantes a gente refletir aqui. E, por todos esses pontos, eu tenho um posicionamento contrário. A encaminhada. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Primeiro, eu queria agradecer o relator, como sempre tem se pautado, não só pela atenção e pela lisura no processo de relatoria das matérias que coube a ele, e dizer que o relator, presidente, deputado Dorgo Andada, conseguiu entender o intento, o que nós chamamos do espírito lésseis. Vossa Excelência conhece isso muito bem, presidente, pela experiência que Vossa Excelência tem aqui na casa, o chamado espírito lésseis. Qualquer a intenção do autor quando propôs o espírito da lei. E o espírito da lei nada mais é que é fazer justiça. Primeiro, um cidadão desempregado. O Estado tem o dever de promover o desenvolvimento social e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é uma premissa da existência do Estado, deputado Elitar Queen. Sob essa premissa, quando nós propomos uma matéria dessa, não só. O cidadão está lá no Jequitionha, lá no norte de Minas, em cidades longínquas, e talvez a nossa colega, deputada Laura, não conheça Genipapo de Minas, ou Mamonas, ou Ibiracatu, ou São João das Missões, ou Itinga, ou cidades minúsculas lá do Jequitionha, do norte de Minas, que para esse cidadão, que já vem de uma família humilde, desassistida, e que as políticas públicas que seriam capazes de reduzir a desigualdade social, como educação, saneamento básico, transporte coletivo, saúde e a geração de emprego e renda, nunca chegaram perto desse cidadão, presidente Elitar Queen. E, portanto, esse cidadão precisa ser alcançado de alguma forma. E nosso intuito é que esse cidadão venha participar de um certame público sem ter que custear, porque ele não tem. Ele vem de uma família muito humilde, ele vem de uma situação de completa desassistência. É obrigação do Estado, está nas premissas do Estado. Pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer um ponto. O Vassalense está me pedindo uma parte? Sim, por favor. Pois é, um conselho da parte do Vassalense. É só para esclarecer que, na verdade, a isenção para o desempregado já está prevista na Lei nº 13.392, que está em vigor. E ela está alinhada com a ideia que eu tinha mencionado de disponibilizar a isenção para quem não tem renda, que é o critério mais adequado quando a gente pensa na necessidade de algum incentivo ou benefício em questão de recursos, é justamente avaliar as pessoas que não têm renda. Pelo que eu entendi, e aí pode me corrigir se for o caso, o projeto de lei, ele estende essa isenção aos doadores de sangue. E aí, por isso, as críticas que foram apontadas aqui. É porque a V. Exª pediu uma parte sem esperar a conclusão do raciocínio. Eu estava fazendo uma contextualização um pouquinho mais ampla. Feito isso, presidente, é necessário que essa visão do Estado chegue a essas pessoas e a esses rincões. E, obviamente, nós vivemos um problema gravíssimo e, talvez, dos seis deputados aqui presentes, V. Exª e o deputado Glaicon Franco, que são formados na área de medicina, que lidam na área da medicina há muitos anos, sabe o que uma doação de sangue é capaz de salvar vidas. Sabe exatamente o quanto isso é precioso hoje dentro da área da medicina e o salvamento de vidas, não só o sangue, mas como a doação de órgãos, mas o sangue muito mais, porque é uma rotina. E, novamente, nós vamos esbarrar também, 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 nas pessoas de baixa renda, nas pessoas que não são assistidas completamente nessa política pública que deveria ser desenvolvida pelo Estado e que não chega. Por isso, deputado Glaicon Franco, o projeto, ele visa não só atender os empregados e ficar isento de uma taxa, mas aqueles que são doadores de sangue. Porque eu pergunto à V. Exª, pessoas ricas vão lá no Hemominas doar sangue? Pessoas abastadas? Não vão. É muito raro isso acontecer, é muito raro. E, se alguém aqui discorda, eu faço questão de ir lá, pessoalmente, no presidente do Hemominas e pegar lá esse estudo. Quem vai lá, quem tem essa capacidade, quem faz isso, é o mais humilde, é o desassistido. Então, eu queria apenas fazer esse encaminhamento, agradecer o parecer do relator e dizer que ele conseguiu, deputado Ogão Andrade, conseguiu entender o espírito do Légis, conseguiu entender a intenção do autor e qual que seria o alcance da lei. Por isso, parabenizo, V. Exª, pela relatoria, agradeço pela, não só, não é pelo que o parecer é favorável, mas que V. Exª realmente conseguiu compreender a dimensão e o alcance. Nós temos que assistir àqueles que estão. Quando uma pessoa doa sangue, ela está ajudando o próprio Estado a resolver um problema de uma política pública na área da saúde, que é importantíssimo. Então, nada mais justo do que esse cidadão, que é um doador regular. E nada impede, nada impede, como aqui sempre, vou aqui fazer o retrospecto, deputada Laura, V. Exª vai perceber que o projeto é 2015. Eu fui aqui extremamente perseguido encercado pelo líder de governo do PT nessa casa, chamado Uval Anjo. Esses projetos ficaram represados aqui. V. Exª pode dar uma olhadinha. Todos os dois projetos de 2015, porque ele não deixava os projetos desse deputado andar. Era uma perseguição emplacável. E sabe por quê, deputado Laura Serrano? Porque eu era um oponente ferrenho ao desgoverno do PT. Se a V. Exª leu hoje o jornal O Tempo, viu o quanto que eles deixaram de repassar do Fundeb hoje e o prejuízo que em Minas Gerais sofreu na área da educação, porque eles não cumpriram as premissas dos repassos constitucionais obrigatórios. Então, eu fui marcado e perseguido pelo líder de governo. E a assessoria do bloco de governo marcava em todas as áreas que eu ia, em todas as comissões, projeto deste deputado não anda, porque ele é o ferrinho de dentista do desgoverno do PT. Graças a Deus, graças a Deus, o meu candidato não era o governador Romeu Zema. Sempre foi o professor, o mais competente, o mais preparado professor Anastasia. Mas de uma coisa eu posso lhe afirmar. Pelo menos isso, o governador Romeu Zema não tem cometido esse erro. Não tem cometido. Tem sido sério no trato dessas questões e o Estado, a trancos e barrancos, está caminhando. Está caminhando. A César, o que é de César. Por isso é que os projetos não andavam. Eu só faço questão de lembrar os senhores assim. Por que eu tinha que pedir perda de prazo em uma comissão? Porque eu não andava. Sentava em cima do projeto. O presidente da CCJ era gente de confiança da base de governo. E lá ficava. E não saía. Não saía. O projeto sequer saía. Se eu entendesse que esse projeto deveria andar, tinha que perder perda de prazo. Então, é somente para fazer, se recapitular e rememorizar por quem é que esse projeto é de 2015. Mas, novamente, eu quero parabenizar o relator, dizer que ele conseguiu alcançar o intento. E eu tenho certeza que os deputados Gleickon Franco e o deputado Alitar Quini entendem perfeitamente a grandeza da matéria e o alcance social acima de tudo que ela tem. Obrigado, presidente. Com a palavra, ele já tinha pedido. Posso passar para ele? Claro, claro. O deputado Fernando Pacheco, a palavra. Vossa Excelência fala logo em seguida. Bom dia, presidente Alitar Quini, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Bom dia às deputadas, os deputados presentes, todos que estão nos assistindo aqui nas galerias e também pela TV Assembleia. Encaminho menção de voto a favor, porque entendo que a matéria já foi objeto de análise até no Supremo, e lá teve a constitucionalidade confirmada pela Corte e também a Constituição Federal, ela veda a remuneração ao doador, mas ela não veda o uso da contrapartida de isenção de taxas em concurso público para o doador. Então, isso é um dispositivo que as técnicas de legislativo têm que utilizar para regimentar melhores leis. E, nesse estreio também, o Senado Federal aprovou recentemente, se não me engano, o projeto de lei número 503, 2017, que prevê justamente a gratuidade de inscrição em concurso público para cargos federais a candidatos que sejam doadores de sangue. Quanto à questão financeira, eu acho que o Estado ganha mais com doações de sangue nos seus bancos de sangue do que, às vezes, perdendo, isentando esses doadores de terem a gratuidade nas inscrições de concurso. Então, encaminho o voto favorável pertinente a esses princípios de âmbito federal, seja do Senado ou da Corte maior, e também pela eficiência que os números mostram e também pela proximidade de uma justiça social melhor. Então, dessa forma, encaminho esse voto favorável ao projeto de lei do autor Sargento Rodrigues, que arquivou ou desarquivou o projeto. Com a palavra o deputado Dorgal. Muito brevemente, senhor presidente, só gostaria de parabenizar a propositura pelo deputado Sargento Rodrigues e ressaltar que este projeto, ele nem obriga o Estado a contratar o sujeito para o profissionalismo público, e ele não obriga o Estado também, Sargento Rodrigues, a executar ou promover um concurso público. Ele simplesmente permite com que um desempregado, ou seja, sem condições de arcar com essa inscrição, que regularmente é doador de sangue há mais de dois anos, que ele possa participar de um concurso já colocado pelo deputado Sargento Rodrigues, que hoje o número é muito significativo, vamos colocar aqui como um concurso que tenha mais de 100 mil inscritos, ele vai ser mais um que vai poder ali colocar o seu conhecimento em uma folha de papel. Então, eu não acho que este é um custo irrelevante para o Estado, que vai permitir com que um desempregado, regularmente doador de sangue, participe de um concurso. Ele não obriga o Estado a promover um concurso público, e nem obriga o Estado a contratar um sujeito. Ele só permite com que essa pessoa participe. Então, eu acho que essa é uma função social desse projeto, a função social desse projeto, ela é muito bem posta, e, repito aqui, o termo espírito-leges, que o Sargento Rodrigues utilizou, o espírito-leges dele é a inclusão social e promover a participação do desempregado para que ele almeje, talvez, a conquista de uma posição passando na aprovação deste concurso público. Então, parabéns, Sargento, mais uma vez por essa propositura. Vai falar... Bom, eu acho que tem mais... Para discutir, por favor, senhor presidente. Pois não, continuando. Só em relação a alguns pontos que foram salientados aqui, eu acho que é importante a gente pesar e entender. Primeiro, eu não estou discutindo a questão da constitucionalidade do projeto, eu estou discutindo o mérito dessa comissão, que é de seguir, inclusive, os preceitos da lei de responsabilidade fiscal. E fato é que, independente do nosso achismo, se é relevante ou não a despesa que está sendo gerada, a gente não sabe. Não sabe. Não existe análise de impacto disso. Obviamente que, como eu disse, para desempregados, já está previsto na Lei Estadual 13.392. O que a gente está discutindo aqui é ampliar esse rol, além dos desempregados que já têm a isenção hoje, para as pessoas doadoras de sangue. Lembrando que existe um ofício do próprio Emominas, falando que existe um risco de saúde pública nesse caso, porque pode ser interpretado, em termos de análise de impacto regulatório, um incentivo para as pessoas colocarem declarações falsas na autodeclaração antes de doar o sangue. Como eu disse, é ofício do próprio Emominas, não sou eu que estou estabelecendo essa possibilidade aqui. Então, o espírito legis é muito importante, é óbvio que a gente quer que aumente os estoques de sangue no nosso Estado, mas a gente precisa ter responsabilidade com os impactos dos projetos que a gente está avaliando aqui. E esses impactos, como eu disse, em respostas de diligências, a gente percebe que o próprio Emominas, que é o principal interessado em aumentar estoques de sangue, em poder atender a população de Minas da forma correta, não enxerga como algo que fosse positivo criar essa isenção para concurso público. E, mais uma vez, somos fiscalização financeira e orçamentária. A gente precisa zelar pela lei de responsabilidade fiscal, e esse projeto não atende aos requisitos da lei de responsabilidade fiscal. O espírito legis é importante, sem dúvida, mas a gente precisa também prezar pelas leis, pelas normas. Porque, se a gente desrespeita uma norma complementar federal, qual é o respeito dessa lei que a gente está querendo passar aqui nessa comissão? Nós mesmos não estamos respeitando uma lei complementar federal, que é a lei de responsabilidade fiscal, e que é o que rege, principalmente, as análises dessa comissão. Então, acho que é uma análise importante, uma reflexão que fica para os colegas deputados, para que a gente possa começar a avaliar esses pontos também nos projetos que a gente vem analisando nessa comissão. Eu gostaria de fazer uma pequena, algumas considerações. Seguinte, eu quero louvar aqui o espírito dos componentes dessa comissão, porque cada um procede de uma vertente, ou profissional, ou mesmo com o aspecto de cada um tem a sua opinião. Ela veio da Comissão de Constituição e Justiça, sem parecer, certamente, por um acúmulo de trabalho que tem lá. Mas, como disse o deputado Fernando Pacheco, nos deu uma luz aí, que até o Supremo, o Supremo já interpretou, quando fala Supremo, a gente tem que entender a hierarquia, até certo ponto. Mas o que a gente se discute aqui? Interesse, princípio, aqui nesse caso, dessa proposta do ser humano. política pública de compensação social, o espírito leste. E, também, o Sargento Rodrigues foi inteligente ao propor, ele criou um artifício aí que mexe com o sentimento humano. Muito bem colocado, viu, Sargento? Porque você puxou o problema da doação de sangue no contexto da proposta do desempregado. Quer dizer, ele faz também, ele tem um exercício de promover o que é a solidariedade humana na saúde. E todos nós somos atingidos por essa natureza humana, onde o sentimento fala mais alto, onde a política pública de compensação social, pelo mérito existencial, pesa muito. Então, eu entendo também a posição da deputada Lara Serrana, que é muito zelosa quanto à economia, economia como um todo, no conceito de economia, regulado pelas leis. A lei de responsabilidade fiscal pesa muito, eu concordo com o seu argumento. E a riqueza dessa discussão é exatamente isso. A gente está caminhando com muitas luzes e algumas sombras, e é difícil, às vezes, decidir aqui, mas nós temos aí uma luz mais forte, que o Supremo já julgou isso procedente, deixa a gente mais tranquilo. Porque a gente pensa também no impacto que pode causar, e também a regulamentação que o Estado vai dar a essa lei. Essa regulamentação tem que ser muito zelosa para evitar vícios de posições que se colocam como desempregado, várias pessoas que, às vezes, têm uma informalidade que ela, às vezes, nem não é da classe, da plebe. Então, eu queria louvar o parecer do nosso brilhante Dorgal, que soube interpretar todas essas vertentes e criar uma resultante algébrica do sentimento humano, e que o mérito ficou mais forte do que qualquer contestação. Então, parabéns. Vamos colocar em votação. O V. Exª quer falar mais uma vez. Eu queria precisar a palavra, mas só um minuto. Com todo respeito às palavras da deputada Laura Serrano, eu gostaria de tratar de alguns pontos aqui que eu observei, e eu acho importante deixar isso claro. Primeiramente, esta comissão, a senhora disse aqui sobre a questão da inconscionalidade, lei federal, essa comissão não trata de inconscionalidade de lei federal. A CCJ, infelizmente, não apresentou parecer, mas, então, sobre essa questão aqui, muito bem posicionada, muito bem colocada pela senhora, mas nós não podemos tratar desse assunto aqui nesta comissão, não é comissão pertinente. Em relação ao impacto financeiro, com certeza é interessante que se faça um estudo mais aprofundado sobre todos os projetos. Eu concordo, até no início do mandato, a gente já discutiu sobre isso. Mas, muitas vezes, a gente sabe que existe uma dificuldade desse levantamento, inclusive por parte de informações a serem prestadas pelo governo. Eu recebi hoje uma resposta sobre um pedido que eu fiz de um requerimento do governo, já há meses, e vários, vários requerimentos que eu fiz ao governo, hoje, pertinentes a pedidos de informação, eu não obtive resposta. Então, fica muito difícil fazer, talvez, um estudo de impacto financeiro, se o governo não apresenta os dados que a gente pede. Então, muitas vezes, tem certeza que projetos, que não só deste governo, tem certeza que todos os últimos governos também tinham dificuldade de prestar as informações. Então, muitas vezes, esse pequeno defeito no projeto não é por motivos de falta da intenção de um deputado em colocar essas informações. E, quanto ao Emominas, a senhora disse que o Emominas, ele próprio alertou sobre a possibilidade das pessoas quererem doar, sem cumprir ali os requisitos necessários, por causa dessa economia financeira que essa pessoa vai ter na inscrição. Mas isso, eu acredito que é algo a ser discutido lá embaixo, no plenário, porque isso já é meritório. Se a pessoa acredita que isso vai alterar a intenção da pessoa, porque hoje você vai doar ação, você tem que cumprir algumas regras. Se a pessoa vai passar a doar, a infringir esse regimento do Emominas, isso é mérito, isso vai ser discutido lá embaixo. Então, aqui está sendo discutido o impacto financeiro, que eu já me posicionei, na minha opinião, vai ser uma folha de papel, porque os concursos públicos hoje, a gente já sabe que eles abarcam milhares de pessoas, e agora poucas as pessoas vão ser adicionadas à participação desse concurso, que são desempregados regularmente, doadores de sangue. Essa é a minha posição, mais uma vez. Então, ressalto aqui o meu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, só para concluir... Com a palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada. Eu só acho que a gente precisa ter aqui na comissão um critério, porque, no momento em que o posicionamento de aprovação do projeto é por causa do mérito, de gerar ganhos para a saúde pública, de melhorar em relação à vida das pessoas, de ter mais disponibilização de banco de sangue nos bancos de sangue do Estado, a gente está avaliando o mérito aqui. E eu concordo plenamente que o mérito dessa comissão seria avaliar justamente os impactos financeiros da questão. Então, se a resposta do Hemominas, que também está relacionada com questão de mérito de saúde pública, não é um critério para ser considerado, então, toda a argumentação que foi feita aqui, no sentido de que o mérito de estar melhorando a saúde do Estado, da gente ter maiores estoques, também não deveria ser considerado. A gente tem que estabelecer qual que é o critério. A gente vai avaliar a análise do impacto financeiro, a gente vai avaliar o mérito em termos de melhoria para a saúde pública, porque, senão, fica muito fácil, fica parecendo que a gente está, ao mudar qual que é o critério, fazendo a votação de acordo com a conveniência, que eu acho que não é um posicionamento correto do legislativo. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, que eu acho importante, e é igual eu digo, não só relacionado a esse projeto ou a essa relatoria, mas em termos de posicionamento nos projetos em geral da nossa comissão. Acho que a gente tem que pensar, de fato, qual que é o critério que se utiliza, porque é muito fácil mudar de critério e mudar de posição, a depender da matéria que está sendo discutida, do autor da matéria e outros pontos que são considerados. Só um minuto, presidente. Deputada Laura, eu concordo com cada palavra que a senhora utilizou aqui, está certíssima, essa comissão analisa o impacto financeiro, e sempre, durante a discussão, a gente coloca aqui situações meritórias, mas que não podem influenciar o nosso voto. Então, eu já deixo aqui de antemão, já apresento aqui qual a minha posição nessa comissão de antemão, se um projeto vier aqui, um projeto péssimo, sem função social, um projeto que atrapalha os mineiros, mas que aqui nessa comissão, se analisado, e eu for o relator, ele for um projeto que, no que tange ao impacto financeiro, ele for analisado positivamente, esse projeto vai ter uma relatoria positiva. Essa comissão não analisa função social, não analisa constitucionalidade, não analisa o mérito, ela analisa o impacto financeiro. Então, neste caso, eu analisei o impacto financeiro, como eu disse, uma folha de papel, na minha opinião. A senhora está correta, e eu concordo com cada palavra que a senhora utilizou aqui agora. Muito obrigado. Bom, encerra-se a discussão, não havendo mais quem queira discutir, damos por encerrada a discussão, vamos colocar em votação, o parecer do deputado Dorgal Andrada, àqueles deputados que estejam de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Com a abstenção do deputado Virgílio Guimarães. Abstenção do deputado Virgílio Guimarães. Vamos passar ao segundo projeto de lei, número 1001, 2015, da nova redação ao capítulo da lei, do artigo 10 da lei 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário e da outras providências, e revoga o inciso do mesmo artigo. Autor do deputado Sargento Rodrigues, o relator, o deputado Dorgal Andrada. Com a palavra, o relator. Se estiver... Estou em condições, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 1001, 2015, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Relator de autoria, deputado Sargento Rodrigues, resultante do desarquivamento do projeto de lei, 433, 2011, que, por sua vez, era resultante do desarquivamento do projeto de lei, número 125, 2017, a proposição em tela da nova redação ao capítulo do artigo 10 da lei, 14.699, de 16 de agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário, da outras providências, e revoga o inciso 1 do mesmo artigo. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. Proposição em tela tem como objetivo alterar o artigo 10 da lei, número 14.699, de 6 de agosto de 2003, para gerar efeitos em relação ao credor titular de crédito perante o Estado e, consubstanciado, em precatório vencido, parcelado ou não. A lei, número 14.699, de 2003, objeto de alteração, dispõe sobre as formas de extinção e garantias do crédito tributário e, consequentemente, versa sobre a possibilidade de aquisição de bens móveis ou imóveis pelo Estado, por meio de adjudicação ou dação em pagamento. Especificamente, o capítulo do artigo 10 da referida lei que dispõe que os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual de precatórios poderão, na forma prevista da legislação, ser utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se refere aos artigos 7º e 8º desta lei, desde que, e dessa forma, condiciona a utilização dos referidos precatórios para pagamento dos bens adquiridos em leilões e as seguintes situações. De bens imóveis adquiridos por adjudicação judicial ou da ação em pagamento e de bens móveis cujo valor não exceda 650 mil reais. A alteração proposta pelo projeto de lei em encomento, objetiva retirar do citado capítulo de artigo 10 a expressão a que se refere aos artigos 7º e 8º desta lei, conforme destacou o autor na justificação. O objetivo é garantir a extensão da possibilidade criada como lei de forma que o titular do crédito possa usufruir do seu direito em um universo maior de situações. A proposição também visa a revogação do inciso 1, do mencionado artigo 10, que determina que, entre as condições para a utilização dos precatórios para pagamento dos bens adquiridos nos leilões, que, um, não exista precatório de outro credor do Estado anterior, em ordem cronológica, aquele utilizado nos termos capos desse artigo. Quando a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei foi baixado em diligência à Advocacia Geral do Estado, a GE, que se manifestou em nota técnica enviada por meio de ofício número 309, 2006, Secre, ATL, NATL. No referido documento, a GE asseverou que a lei número 14.699 permitiu ao Estado a doação de medidas que proporcionassem o combate eficaz da sua negação fiscal como meio de promover a justiça tributária com a implementação de condições para que a Fazenda Pública e Estadual pudesse adjudicar judicialmente bens móveis e imóveis, recebê-los em pagamento para quitação de créditos inscritos na dívida ativa, como também permitir a utilização dos créditos oriundos dos precatórios como instrumento de compensação dos créditos tributários inscritos na dívida ativa. Embora a GE tenha se manifestado contrariamente às medidas contidas na proposição em seu exame preliminar, a referida comissão observou que o órgão apresentava justificativas genéricas nas quais discordou. Segundo o órgão colegiado, convertida a matéria em lei, constitui-se a possibilidade de promoção do pagamento da aquisição de bens com os referidos títulos nos demais leilões realizados pela administração pública. Além disso, o crédito público teria maior liquidez, possibilitando ao titular precatório estadual uma alternativa para o regime tradicional de pagamento existente. Também a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a medida é coerente com as diretrizes constitucionais e não vislumbrou óbvice a iniciativa parlamentar. Entretanto, em relação ao destacado pela GE, no sentido de que a revogação do inciso 1, mencionado no artigo 10, tangenciaria a questão de ordem cronológica dos pagamentos precatórios. A Comissão apresentou o substitutivo número 1, a fim de, à luz do artigo 100 na Constituição Federal, bem como das imensas constitucionais nº 662, 2009, 94, 2016, 99, 2017, com o fundamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, adequar o texto da proposição à técnica legislativa e jurídica. No que concerne a competência dessa comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se a implementação da medida proposta, destaca-se que a implementação da medida proposta não implica aumento de despesas, dado que não cria obrigações aos cofres públicos. Observa-se, inclusive, que a proposição é positiva na medida que permite a redução do passivo do Estado. Por esta razão, entendemos que a matéria deve prosperar nesta Casa. Conclusão, em fato exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1001, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2019. Em discussão, o projeto. Vai discutir? Não. Em discussão. Deputado Virgir Guimarães com a palavra. Senhor presidente, eu tenho muita dúvida a respeito. Inclusive, eu tentei fazer uma consulta rápida aqui. A lei complementar essa do reequilíbrio fiscal, que é o objetivo central do atual governo de adotar os dispositivos, obedecer o dispositivo daquela lei, visando a adesão de Minas ao reequilíbrio fiscal para, inclusive, renegociar a dívida do Estado com o diferimento das parcelas, enfim, e não ficar na dependência da liminar, que hoje suspende o pagamento compulsório dessa renegociação da dívida com a União. Eu não consegui fazer a consulta aqui com a rapidez que deveria, mas eu creio que há um artigo na lei complementar que impõe um determinado critério distinto desse para a liquidação dos precatórios. Vejo aqui o sargento Rodrigues ver a sua intenção que é a mais sanitária possível, à medida que o precatório decorde a decisão judicial de uma dívida líquida e certa. Ela existe. Por que não fazer um encontro de contas? Mas a liquidação dessas contas que são derivadas dos precatórios, ela tem um volume muito significativo e tanto é que tanto a lei que obriga a sua liquidação, ela também dá critérios para a sua liquidação. Evidentemente, quem tiver oportunidade de fazer um determinado pagamento, ele está utilizando um outro critério que não é o da lei complementar. Isso me causa uma dúvida. Eu gostaria muito de votar a favor dessa, mas eu não me sentiria à vontade sem fazer uma consulta maior. Por essa razão, eu não vou me posicionar sobre aqui, vou apenas pedir vistas sobre o projeto para que eu possa analisar melhor sobretudo a lei, sobretudo a luz da lei complementar, que é o que está orientando aqui. Eu, inclusive, já ingressei aqui com um pedido para a criação de uma condição extraordinária dessas três meses, curta duração, para apreciar especificamente a questão dessa lei complementar e do reequilíbrio fiscal. Creio que, no seu devido tempo, essa comissão extraordinária será estabelecida. Eu queria saber uma parte disso. Mas o que eu chamo a atenção é que esse é um critério, um critério bom, mas existem critérios na legislação complementar federal que o Estado terá que aderir a ela, que conflita, me parece, que conflita com esse critério. Por isso, o meu pedido de vista, mas antes dele ser concedido, a discussão continua e concedo a parte, a Vossa Excelência. Pois é, a única pergunta que eu faço é a seguinte, que geralmente no orçamento está previsto um quanto de recursos para pagar precatório. E esse recurso, às vezes, geralmente, não dá conta de liquidar todos os precatórios daquela previsão daquele ano. Isso altera um pouco, não tem dúvida. Altera, sem dúvida, e a legislação a respeito do equilíbrio fiscal, que nós vamos ter que adaptar. Lá prevê, por exemplo, um programa de privatização que eu acho que pode ser obedecido, mas não, na sua totalidade. Nós temos que procurar as maneiras de ajustar. Eu creio que essa consulta que farei, a legislação e o que está estabelecido a respeito de precatórios, que é um ponto importante do reequilíbrio fiscal, eu creio que poderá nos levar até algum tipo de aperfeiçoamento dessa lei, estabelecendo um quanto possível. Enfim, eu não estou me manifestando aqui contrariamente ao projeto de lei de maneira nenhuma. Eu apenas, seguindo uma maneira de ser, que eu dizia que eu mandava, que é de amplo conhecimento aqui da comissão, eu tenho muita dificuldade de votar sobretudo esses temas de natureza econômica, financeira e tributária sem ter um conhecimento bastante mais profundo do que eu tenho nesse momento. Concedido a vista. Presidente, muito obrigado. Foi concedido a vista, mas se você quiser, a gente abre a vista de novo para depois configurar você. presidente. Talvez o ilustre colega deputado não tenha se atentado aos termos da relatoria, mas o relator deste projeto na comissão de Constituição e Justiça, que por sinal tem se destacado um deputado muito atento nessas questões, o deputado Guilherme da Cunha, ele, durante a tramitação na comissão, o projeto de lei foi baixado em diligência de advocacia geral do Estado, foi baixado a AGE, e a AGE apreciou em nota técnica o citado projeto. Enquanto, então, esse projeto não só foi baixado a AGE, a AGE se manifestou em resposta ao relator, e o relator enfrentou as questões de constitucional de legalidade, juridicidade e legalidade. Então, essa matéria lá foi apreciada contra a AGE, na AGE, na CCJ, mas o, porque o relator entendeu que a consulta feita, nos termos da sua relatoria, ele conseguiria vencer aquilo que estava colocado. Não há de se falar em pacto financeiro, porque a dívida já existe. O que nós estamos aqui é permitindo o Estado de encontrar, na forma da lei, outros contornos que visa atender os interesses do Estado e do particular. Então, esse é que é o intento do projeto. A questão do inciso 1, o substitutivo foi adequado, porque, obviamente, existe uma ordem cronológica do precatório que é vigiado pelo, que é vigiado, inclusive, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Todos nós sabemos aqui, há uma previsão lá no artigo 100 da Constituição Federal, que fala da ordem cronológica. Então, isso aqui já foi, inclusive, corrigido. Mas era só para deixar claro as questões de juridicidade, constitucionalidade, legalidade, foi enfrentada pelo relator lá na CCJ, que, inclusive, me procurou e falou olha, o seu projeto é muito bom, é um projeto muito interessante, é bom para o Estado e é bom para o particular. Palavras do relator. E, por fim, não existe aqui de se falar em questão de impacto, porque é uma dívida que já existe, não existe impacto. O que existe aqui é uma tentativa do legislador de dar as ferramentas ao próprio Poder Executivo de fazer essas tratativas, dar ele a sua autonomia, agilizar, agilizar o lado do particular e agilizar o lado executivo. lembrando aqui pelo deputado Fernando Pacheco, me perdoe, o lapso aqui de memória, ele, em consulta, já existem outras matérias aprovadas em outros Estados nesse mesmo teor, com esse mesmo sentido. Com certeza. Apenas fazendo essa, eu diria, presidente, apenas fazendo aqui esse complemento de informação, que eu acho que seria um momento adequado. Mas respeito, respeito, a decisão do pedido de retirada, de pedido de vista do... Eu queria esclarecer um ponto. Do ilustre colega. Faço questão de esclarecer um ponto. Eu não estou aqui comentando se o líder de governo, vice-líder de governo, Guilherme Cunha, favor ou contra, se o governo é favor ou contra, se tem impacto ou se não tem, se é justo ou se é injusto. Eu só disse que existe uma lei complementar que rege as normas para o reequilíbrio fiscal. É de conhecimento geral que Minas Gerais tem o objetivo de alcançar o equilíbrio fiscal. E eu tenho aqui na minha mão, acabei de abrir, não deu tempo de abrir a tempo, conflita frontalmente as normas. Não seja que essa lei, o Estado pode fazer essa lei, pode cumprir essa lei, mas ele, se assim o fizer, não se enquadrará na lei complementar do equilíbrio fiscal. Só isso que eu estou dizendo. inclusive na lei do equilíbrio fiscal diz o seguinte, se tiver uma legislação que confronta o governo, tem que enviar uma lei revogando. Isso está na lei complementar número... A lei complementar número... A lei complementar número 159 de 19 de maio de 2017. Está lá no seu... E eu acabei de abrir aqui, porque eu tenho toda a legislação aqui no smartphone. Não é nenhuma questão desse tipo, senhores deputados. Eu apenas li a obrigação de leilão. O Estado se obriga, se tiver alguma lei que contraria o critério de leilão, para enquadrar no equilíbrio fiscal, o governo tem que mandar um projeto de lei revogando. Se nós aprovarmos essa lei, ato contínuo, ou o governador veta ou ele manda um projeto de lei aqui revogando. Se quiserem, eu leio, mas não quero tomar o tempo. Está aqui na lei que falei, no seu artigo... Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso... inciso 7º. Está escrito lá. Está escrito lá. a realização de leilões. Isso não é a realização de leilão. É o aproveitamento pleno do precatório. Portanto, eu chamo a atenção é nisso. Eu gostaria muito que tivesse todo o aproveitamento pleno. Porém, com a crise fiscal que nós vivemos, existe uma justa, uma justa imposição de a realização de leilões. É isso que eu falo aqui. Vou estudar, vou ver como adaptar a isso. não tem nenhuma questão a respeito dos pontos que V. Exª colocou aqui. O ponto que eu coloquei foi a lei complementar do reclito fiscal. Eu, de memória, me deparei de memória com isso. Agora, consultei aqui pelo smartphone e está claro no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º que há um conflito. Vamos... depois eu gostaria de conversar com a V. Exª para ver como... O momento da discussão não é esse, até porque temos outros temas, mas vamos discutir e gostaria até de ouvi-lo depois como autor, mas também gostaria de ouvir até o próprio deputado Guilherme Cunha. Se o governo não tem intenção de se enquadrar na lei complementar do equilíbrio fiscal, se tem outros caminhos, contrariamente a tudo que tem sido dito, eu até preferia, porque eu não ia ter que discutir nada sobre privatização aqui. Presidente, a vista já está concedida diante do pedido de vista que é regimental. Talvez, não sei se você concorda, nós vamos enriquecer essa discussão cada vez mais na próxima reunião, porque procede os argumentos, sempre a ambivalência na interpretação e aí ficaria melhor que nós temos mais outra lei para passar aqui antes que eles chamem a gente para lá. Mas se você quiser falar alguma coisa, de uma forma sucinta... Serei muito breve, o parecer do relator traz o seguinte, com o seguinte detalhe, que seria muito de bom ouvitre. Primeiro que o projeto é muito enxuto. Olha o que o substitutivo da CCJ trouxe e que o parecer do relator nessa comissão acatou. Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões promovidos pelo Estado desde que, se isso primeiro, seja dada a preferência em igualdade de condições aos precatórios de ordem cronológica mais antiga, observada a prioridade a ser concedida aos créditos de natureza alimentícia na forma da Constituição Federal. Então, pedimos bem essa Constituição da República e nos enquadramos e fizemos a continência a ela. Bom, num trecho aqui que eu fiz questão de mostrar ao Luz do deputado Fernando Pacheco do relator, ele traz a seguinte análise. Segundo o órgão colegiado, o Luz relator falando da CCJ, convertida a matéria em lei, constitui-se a possibilidade de promoção do pagamento da aquisição de bens com os referidos títulos nos demais leilões realizados pela administração pública. Além disso, o crédito público teria maior liquidez, possibilitando ao titular do precatório estadual uma alternativa ao regime tradicional de pagamento existente. Ou seja, é bom para o poder público, é bom para o particular que fica ali, deputado Gleip, penando, sofrendo com o Estado devendo e com a burocracia estatal que mata, que mata de raiva, que acaba com a esperança, que destrói famílias, aguardando eternamente uma resposta do poder público, porque o poder público é lento, é pesado e não responde em tempo hábil. Então, é isso que nós estamos propondo, agilidade, obviamente, obedecendo os parâmetros legais, apenas isso, só isso. Queria deixar consignado, presidente. Obrigado. 20 segundos. 20 segundos, porque nós precisamos, vai abrir o plenário agora, e tem um abacaxi para descascar aqui. 20 segundos, eu acho que é importante a colocação aqui. Sargento Rodrigues, deputado Virgílio, com todo respeito às palavras do senhor, eu só acho importante ressaltar que nós não podemos deixar de legislar pensando em regime, senhor presidente, pensando em regime de recuperação fiscal. Eu acho até importante que esse projeto passe por essa comissão com os devidos votos, aprovação, rejeição, porque aqui foi demonstrado que impacto financeiro não existe e lá em plenário, aí sim, eu acho muito importante que aqueles que compõem a base de governo, que o próprio governo se posicione no sentido de tentar derrubar esse projeto de lei para que o Estado se enquadre no regime de recuperação fiscal. Mas nós não podemos deixar de legislar pensando em um futuro regime de recuperação fiscal. E se o governo tivesse interesse, lá embaixo, que ele derruba esse projeto para que o Estado assim se enquadre. Essas são minhas palavras com todo respeito após a análise da dívida. Com a fala do relator, nós vamos encerrar a discussão pós concessão para a próxima reunião, pedindo vista, com o pedido de vista do ilustre deputado Virgílio Guimarães. Todos têm razão, mas, por enquanto, vamos descascar o abacaxi. Projeto de lei nº 120, barra 2015, primeiro turno, institui o polo mineiro de incentivo à cultura de abacaxi e da outras providências. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado, brilhante, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, relator. Vamos embora. Relator, com a palavra, se tiver em condições de emitir seu parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Faço a ler o relatório. de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, proposição empígrafe, institui o polo mineiro de incentivo à cultura do abacaxi e das outras providências. A comissão de Constituição e Justiça conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1 que apresentou. Em análise de mérito, a comissão de agropecuária e a indústria opinou pela aprovação da matéria na forma de substitutivo nº 1 por ela apresentado. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros ou sementários em conformidade com o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7º letra D do regimento interno. Fundamentação. A proposição e comento tem o propósito de instituir aqui tem um erro aqui na microregião de Frutal. Depois do polo mineiro de incentivo à cultura do abacaxi o qual abrangeria os seguintes municípios Canápolis, Centralina, Fronteira, Frutal, Monte Alegre de Minas entre os quais Frutal e Assete. Na justificação da matéria o autor destacou que Minas é o terceiro maior produtor de abacaxi do Brasil e que o projeto visa fortalecer a cultura do abacaxi no Estado por meio do incentivo ao desenvolvimento sustentável da região. Em seu exemplo preliminar a comissão de construção e justiça não vislumbrou óbvia natureza jurídica e condicional a normal tramitação da proposição porém apresentou a emenda número 1 para aperfeiçoar o projeto com alterações do artigo 3º. A comissão de agropecuária e agroindústria em sua análise média destacou que a proposição se quaduna com o programa mineiro de incentivo de fruticultura instituído pela lei número 12 de 1998 que contém os objetivos básicos dessa iniciativa e estabelece as atribuições do executivo para a sua administração e gerenciamento alinha-se também com a política federal estadual de desenvolvimento agrícola disciplinada respectivamente pela lei federal número 8.171 de 1991 e pela lei número 11 405 que prevê entre outros princípios a articulação a eleição competitividade do mercado interno e externo e o desenvolvimento da agricultura familiar por buscar em sua integração gradual na economia e do mercado contudo a comissão apresentou o substituto número 1 em que acata a emenda número 1 da comissão de condição de justiça e adequa a proposição à legislação agropecuária e agroindustrial vigente prevê ainda a exclusão do artigo 5º que trata do envio semestral de dados estatísticos relativo ao Paulo esta casa e propõe ajustes para aprimorar o texto de acordo com a técnica legislativa no que concerna a competência dessa comissão dispositivo que estabelece da legislação estadual sobre a matéria portanto como não há criação de atribuições novas nem estruturas administrativas concluímos que a proposição não gera despesas para orar dessa forma não há motivos para que concerne a competência dessa comissão que impeça a tramitação nessa casa no entanto com vista adequar a proposição estrutura de regionalização instituída pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE apresentamos a emenda número 1 conclusão diante disposto pela aprovação do projeto de lei na forma substitutiva número 1 da comissão de agropecuária e agroindústria com a emenda 1 a seguir apresentada o que diz a emenda 1 no artigo foi instituído o polo de incentivo à cultura do abacaxi na região geográfica imediata de frutal apenas rapidamente a explicação eu não sei porque a legislação federal do IBGE acabaram com as mesmas regiões eu acho isso fere a nossa cultura fere tudo mas na legislação tem que obedecer o que existe o que existe não existe mais Triângulo Mineiro não existe mais Sul de Minas não existe mais Zona da Mata existe agora a região intermediária imediata então eu apenas fiz a mudança quem sabe a gente faça uma lei estadual que eu procurei não existe que faça menção a meso região do Triângulo Mineiro que não existe mais na lei na cultura existe eu não vou deixar nunca de falar Triângulo Mineiro mas colocar na lei infelizmente a menos que a gente crie uma regionalização aqui que será a minha proposição para respeitar a cultura das pessoas existe Zona da Mata existe Triângulo Mineiro existe Sul de Minas existe Aqui de Onha que foram de uma maneira burocrática e tecnocrática exterminadas da legislação eu não posso colocar na lei uma coisa que não existe a menos que a gente crie aqui portanto fica instituído do polo de incentivo e cultura do abacaxi na região geográfica imediata de frutal pois não em discussão o parecer não havendo quem se manifestar o parecer foi pela aprovação aprovação perfeito então vamos colocar em votação encerrada a discussão vamos colocar em votação o parecer do Vigílio Guimarães no aspecto do parecer os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontra aprovado ainda os senhores deputados tem alguma matéria a ser tratada não havendo nós declaramos que cumprida a finalidade da reunião solicitamos a laboratura da ata agradecemos a presença dos senhores deputados e convocamos para a próxima reunião na quarta-feira próxima